Olha, ele é um dos 30 jovens mais influentes do mundo, segundo a revista Time. Tem 23 anos, foi colunista da Foga de São Paulo e é fundador do Movimento Brasil Livre, que desempenhou o papel-chave no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Kim Kataguiri atualmente estuda Direito e foi o quarto deputado federal mais votado por São Paulo. Boa tarde, Kim. Boa tarde. Seja muito bem-vindo. Hoje você faz uma visita aqui a São José do Rio Preto, não é verdade? Isso. Bom, o motivo de você vir aqui é porque você está destinando verbas para a área da saúde, é isso? Isso, exatamente. Um milhão para o HB e 500 mil para a FAMERP, além de 500 mil que eu já destinei no ano passado para atendimento de média e alta complexidade aqui no município. Qual a importância de investir nesse setor, não é verdade? Primeiro, investir em instituições que funcionam, que fazem um bom trabalho aqui na região, não só no município de Rio Preto, mas em diversas cidades da região, são atendidas também pelo HB, pela FAMERP. Tenho, aliás, um assessor aqui de Rio Preto, o Arlen Miller, que fez esse direcionamento, estudou na FAMERP e fez esse direcionamento aqui para o município. E a gente sabe que saúde, muitas vezes, falta dinheiro. Eu tenho visitado vários municípios aqui do estado de São Paulo e o que mais me entristeceu foi ver uma unidade básica de saúde que sequer tinha papel higiênico. Então, você vê que não é nem falta de medicamento, nem falta de médico, é um negócio mais básico ainda. Felizmente, aqui a FAMERP e o HB são instituições que têm boas estruturas e justamente para manter essa estrutura, estou destinando essa verba aqui para essas duas instituições. Você é do interior, você é de Salto. Eu nasci em Salto, fui criado em Dayatuba. Em Dayatuba, quer dizer, está no interior, ali na região de Campinas. Isso. E qual a importância de se apoiar essas cidades, dos deputados eleitos virem e apoiar e destinar verbas para esses setores? É, é importantíssimo que os deputados mantenham contato direto com as realidades dos municípios, porque muitas vezes a gente fica no isolamento lá de Brasília e tem deputado que acha que o Brasil é aquela realidade brasileira e que o cara mais pobre é o cara que tira xerox e ganha 20 mil reais por mês. E a gente sabe que não é assim que funciona. Então, justamente, destinar, conhecer as instituições de saúde, conhecer as instituições de educação, que acho que são as duas principais áreas que merecem emendas parlamentares, o orçamento. A gente sabe que a gente tem um pacto federativo muito ruim também, tem muito dinheiro centralizado em Brasília e pouco na cidade. E a gente sabe que pouca gente mora em Brasília, a maior parte dos brasileiros mora nos municípios, não moram lá na União. Então, para reverter esse dinheiro para os municípios, para os hospitais, para as escolas, para as creches, é fundamental primeiro conhecer a realidade e depois destinar esse orçamento. Você já tinha alguma ligação com o Rio Preto, com a região, antes de ser deputado? Antes, eu conhecia já o Arlen, que é aqui coordenador do Movimento Brasil Livre na região. E é importante ressaltar que, para além do trabalho do impeachment, o MBL também faz um trabalho de militância local. Então, está na Câmara Municipal de várias cidades, não só Rio Preto, para impedir aumento do salário de vereador, aumento de cargo comissionado, para combater contratos fraudulentos, enfim, para fazer um trabalho de fiscalização e controle e ser um instrumento da população para mudar a realidade local. O Kim, qual é a importância da participação dos jovens na política? Não só municipal, mas também estadual e nacional. 23 anos, você sempre sonhou em entrar na política ou foi um movimento normal? Foi espontâneo. Na verdade, com 17 anos de idade, eu comecei a me interessar por economia, a estudar, a ler, a me informar. Prestei o vestibular para a Universidade Federal da BC, fiz um ano de economia, depois passei para o direito e acabou sendo um movimento espontâneo, conhecendo as pessoas através da internet, formando um movimento orgânico e é fundamental que a gente tenha pessoas mais jovens participando da política, porque todo mundo reclama de política e de político, e com razão. A gente sabe que a política brasileira, apesar das mudanças, ainda continua muito ruim, ainda continua a história do toma lá, dá cá e etc. Mas, ao mesmo tempo, quando uma pessoa decide disputar uma eleição, principalmente mais jovem, eu lembro até quando eu mesmo falei para minha mãe que ia disputar a eleição, ela, pô, meu filho, por que você vai se meter nisso aí, não sei o que, te criei bem e tal, pra você ir lá e entrar nesse mano de bandido. Enquanto isso, político profissional, Renan Calheiros da vida, fala para os filhos, pô, entra lá que lá é o nosso meio, lá que a gente nada de braçada. Então, se pessoas boas se afastarem da política porque ela está ruim hoje, ela vai continuar ruim sempre, né? Então, o jovem tem de participar sim, tem de ter voz ativa, porque senão vai continuar a mesma coisa. Reclamar é fácil, todo mundo reclama assistindo TV Câmara lá, vendo os debates, falando, pô, está muito ruim o nível, está muito baixo. Mas, enquanto mais jovem não pensar em ter uma participação na política, não ser mais ativo, a sociedade civil se organizar para fazer pressão em cima do Congresso Nacional e o Congresso votar as pautas da população, nada vai mudar. Então, é fundamental que pessoas mais jovens entrem para revigorar, para renovar o âmbito da política. Você é o mais jovem, um dos mais jovens? Sou o segundo mais jovem. Segundo mais jovem é a Luísa Canziani, que é uma deputada do Paraná, que é seis meses mais jovem que eu. E essa renovação é muito importante, até porque entra com novas ideias, outros ideais, né, para tentar essa renovação. Com certeza. Lá eu cheguei abrindo mão de todos os privilégios, de carro, de motorista, de fundo eleitoral, sou contra financiamento público de campanha. Aliás, para mim, um dos principais projetos que eu consegui aprovar no ano passado foi a emenda que barrou o aumento do fundo eleitoral, que é o dinheiro que os políticos usam, o dinheiro público que os políticos usam para fazer campanha. Queriam aumentar de 2 bilhões para 3,5. Eu falei, peraí, a gente votou esse ano um monte de ajuste fiscal, reforma da Previdência, a gente pediu para a população fazer um sacrifício, e agora nós políticos vamos querer mais dinheiro para fazer campanha? Não, isso aí está errado. Então, infelizmente, a mentalidade da maior parte do parlamento hoje ainda não é essa. Ainda vem como, ah, você é jovem aí, é novo, começou fazendo essa história aí, mas você está fazendo para jogar para a torcida, você está fazendo para o populismo. Então, responsabilidade com dinheiro público, austeridade, ainda é visto pela maior parte dos deputados e dos senadores como mero populismo. E justamente por isso é tão importante a gente renovar o ambiente, porque eu sozinho lá não faço nada. Preciso ter mais pessoas, mais dos 513 que participam da Câmara dos Deputados para mudar essa realidade. Como um projeto de destaque seu, ou que foi apresentado, ou que vai ser apresentado? Olha, um desses foi essa de barrar o aumento do fundo eleitoral no ano passado. Nesse ano, eu acho que a minha principal luta vai ser na reforma tributária, que na reforma tributária tem dois pontos positivos. Um é simplificar, que hoje é muito complicado, você vai lá e não sabe onde é que você paga, qual é o estado, se é no destino, se é na origem, então é complexo, todo mundo que empreende, emprega, sabe da dificuldade disso. E o segundo ponto é em relação, ainda na reforma tributária, da taxação dos serviços. Hoje o serviço vai de 3% a 6%. Então, se você trabalha com um corte de cabelo, se você é um professor, se você é um médico, a tributação para a sua categoria vai de 3% a 6%. Querem aumentar para 25% ou 27%, ou seja, inviabilizar completamente aquele cara que presta serviço. O pedreiro, a moça que faz faxina, a diarista, enfim, o médico, o professor, todos esses que prestam serviço hoje, teriam uma tributação de 300% a 600% maior. E isso, para mim, destrói o setor que mais se emprega no Brasil. O serviço hoje é responsável por dois terços do PIB. E minha luta é justamente para ter uma diferenciação de alíquota. Uma coisa é produto, outra coisa é serviço, como acontece nos Estados Unidos, em todos os países da Europa e aqui não deve ser diferente. Tá certo. Agora à tarde você tem compromisso aqui em Rio Preto, né? Tem compromisso em Rio Preto, visita o HB, visita outras instituições, verifico já os 500 mil que foram pagos no ano passado para saber como eles estão sendo aplicados na prática. Aliás, essa é uma prática sua, pelo que eu pesquisei, né, sobre a sua atuação na política, você não só destina, mas você também quer ir lá e saber onde vai ser aplicado, né? Claro, saber se na ponta está chegando. Com certeza, não basta só dar uma canetada lá em Brasília e achar que está tudo resolvido. Precisa ver, chegou o dinheiro aqui, qual foi o caminho desse dinheiro? Foi, saiu do governo federal, foi para o estado, para o município. Para qual unidade foi? Está tendo tratamento de alta complexidade? Então vamos visitar os pacientes de câncer que estão sendo tratados dessa verba para alta complexidade. Está tendo para média complexidade? Vamos ver aqueles que tiveram algum problema no estômago ou tiveram algum problema mais grave envolvendo danos cerebrais ou, enfim, contusões. Vamos verificar esse atendimento, como é que está funcionando. Tá certo. Kim, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Sempre que estiver aqui na região, o programa está aberto. Maravilha. Bom trabalho aí e parabéns. Tá certo. Obrigado. Kim. E para você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui, pela Letiura Record, como um grupo de desajustados, Derrubou a Presidente, MBL, a origem, está disponível em todas as livrarias pelo país. Um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo. Está muito legal, muito divertido. Um sucesso de críticas. E se você quer comprar online, loja.mbl.org.br, já está lá, já está disponível para você que quiser. É isso aí. Compre um livro que está muito maruxo.